Música Bacharel em Direito e com a bagagem política diversificada, Francisco de Paula Rodrigues Alves foi o candidato apoiado por Campos Salles para o cargo de presidente do Brasil nas eleições de 1902. Ele nasceu em Guaratinguetá, sendo o terceiro de 13 filhos do português Domingo Rodrigues Alves e de Isabel Perpétua, cuja família já havia se envolvido na política em uma vila de São Paulo. O pai de Rodrigues Alves conseguiu construir no Brasil um patrimônio se dedicando ao comércio e ao agronegócio. Assim, pôde enviá-lo para o Rio de Janeiro a fim de que concluísse seu estudo secundário no Colégio Pedro II. Lá, ele se destacou pelo ótimo desempenho, ingressando já no ano de 1866 na conceituada Faculdade de Direito de São Paulo. Após isso, dividiu o tempo se dedicando aos estudos e ao ativismo político, participando do grupo jornalístico que escrevia sobre os ideais conservadores no periódico Imprensa Acadêmica. E, ao se formar no ano de 1870, retornou para a cidade natal, onde iniciou sua carreira política como deputado provincial, contando com o apoio de um influente comerciante e cafeicultor local conhecido como Visconde de Guaratinguetá. Nesta época, envolveu-se em uma polêmica com seu partido ao defender a gratuidade e obrigatoriedade do ensino escolar primário no país, uma ideia considerada revolucionária por alguns correligionários. No ano de 1875, casou-se com Ana Guilhermina de Oliveira Borges, neta do Visconde de Guaratinguetá, posteriormente tornando-se cafeicultor em sociedade com a sogra e com o irmão. E em 1887 foi nomeado presidente da província de São Paulo pela primeira vez, enfrentando em sua gestão muitas revoltas abolicionistas, além de uma epidemia de varíola trazida nos navios com imigrantes europeus que desembarcavam no Porto de Santos. De volta ao Congresso, no ano de 1888, votou em favor da Lei Áurea, recebendo o título de conselheiro do Império que era concedido pela princesa Isabel, e, adotando um pseudônimo, passou a escrever sobre economia para o jornal O Debate. Como monarquista, atuou na Assembleia Nacional Constituinte, garantindo a adesão dos conservadores ao novo regime republicano, tornando-se ministro da Fazenda de Floriano Peixoto após a renúncia de Deodoro da Fonseca e de Prudente de Moraes, sendo responsável por iniciar as negociações da dívida externa do país, que continuariam no mandato de Campos Salles. Em seu segundo mandato como presidente de São Paulo, Rodrigues Alves se deparou mais uma vez com uma grave epidemia que se alastrava pelos municípios do Estado, e como consequência das medidas sanitárias de seu governo, surgiu o Instituto Butantan, que tornou-se o mais importante centro de pesquisa científica e produtor de vacinas do país. No ano de 1902, ele renunciou ao mandato de São Paulo para concorrer como presidente na chapa apoiada por Campos Salles, e vencendo com uma ampla vantagem, pois em prática um projeto totalmente reformista, que incluía a melhoria do saneamento básico e da saúde pública da capital federal. Assim, tiveram início as obras de ampliação e modernização das avenidas, ruas e demais locais públicos, inspirados no que havia sido feito em Paris no século anterior. Mas todas estas reformas demandavam a destruição das moradias improvisadas pelas populações mais pobres do Rio de Janeiro, que, ao serem despejadas, acabaram por expandir as recém-formadas comunidades dos morros, conhecidas hoje como favelas. Além disso, a população assustada acabou agindo com desconfiança ao projeto de imunização obrigatória do governo, que acabou dando início à chamada revolta da vacina. Já no campo administrativo, o mandato de Rodrigues Alves foi responsável por definir as fronteiras com a Bolívia através do Tratado de Petrópolis, anexando o território do Acre ao Brasil. Mas o presidente acabou deixando para o Congresso a resolução da crise econômica do setor cafeiro, ao se abster de assinar o convênio de Taubaté, temendo um aumento da dívida externa do país, caso não fosse possível o pagamento dos empréstimos. Após deixar a presidência, Rodrigues Alves ainda foi eleito para um terceiro mandato como governador em São Paulo e como senador da República. No entanto, passou a maior parte do tempo afastado devido a uma grave anemia. Ainda assim, concorreu nas eleições para presidente do Brasil no ano de 1918, tornando-se primeiro a ser eleito para um segundo mandato por meio do voto direto. Contudo, não chegou a tomar posse, já que seu quadro de saúde agravado por uma gripe o levou a se afastar da vida pública, terminando com seu falecimento em 16 de janeiro de 1919. Nos estados de São Paulo e do Acre, dois municípios foram nomeados em sua homenagem. E na casa onde o ex-presidente passou a sua infância, atualmente funciona o Museu Histórico Pedagógico Conselheiro Rodrigues Alves. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL